Eu quero convidar todos vocês a participarem da grande festa que vai celebrar os três anos da New Village. São dois dias, quatro ações especialíssimas. Na sexta-feira, a tradicional Sexta Uni vai trazer João Lucas e Marcelo, que tem sucessos como Eu Quero Tio, Eu Quero Tia, Vamos Beber e tantos outros. Eles estarão se apresentando na sexta-feira, dia 7, juntamente com todos os músicos que são habitueses da New Village. No sábado, nós teremos o vencedor da primeira edição do X-Factor, Christopher Clark, se apresentando para todos os convidados da New Village. Os ingressos já estão à venda, vale muito a pena você ir, curtir, celebrar, junto com toda a equipe da Neide e também do Rafael, o sucesso que a New Village vem apresentando. A New Village está com um novo visual, um novo layout, reformou e agora está ainda mais bem preparada para receber todos vocês. Nosso programa, evidentemente, estará por lá, cobrindo essas duas grandes noites que vão, certamente, marcar esses três anos da New Village. Então, endereço, telefone para que você possa obter mais informações e participar conosco dessa grande noite.